E se você for algum moderador, algum ajudante aí do Munch, por gentileza, cara, dá uma olhada nos comentários, ajuda as pessoas que tá aqui nesse vídeo, além de me ajudar, por favor, cara, porque não é a primeira vez que isso acontece e muitas pessoas vêm no meu privado pedindo ajuda, então, além de acontecer comigo, acontecer com outras pessoas, então, cara, assiste o vídeo pra você entender e depois ajuda as pessoas aí nos comentários, beleza? Beleza? Sabe, galera, tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu tô fazendo lives lá no site roxo e se você quer ganhar uma Key de Minecraft ou uma capa do Optifine, acesse o link da inscrição. Se você deixar a live 24 horas aberta, você vai ganhar 720 points e trocar em premiações esses points. Se você tiver Amazon Prime, você pode vincular no site roxo e dar uma inscrição totalmente gratuita, onde você vai estar recebendo cosmético lunar, cosmético do Bad Lion, 2.000 equipos pra você pegar uma conta original e outras milhares de vantagens que você pode dar exclamação sub no site roxo. Lembrando que você vai estar disponibilizando três vezes mais zackpots acessando pelo link da inscrição, então, corra lá e valeu! Eu fui banido do Munch sem fazer nada, eu não utilizei hack, não usei nenhum programa deslícito como autoclique nem nada e também nunca xinguei ninguém no chat e nunca fui contra essas regras do servidor. Então, como que eu fui banido do Munch? Sabe, galera, pra quem não me conhece, eu sou o Zé, que hoje tá trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Como é que vocês estão aí do outro lado da tela? Tudo bem com você? E aí, cara, não vai responder não, tá? De sacanagem? Responde aqui nos comentários, pô. Mas é o seguinte, galera, hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo, obviamente, como vocês viram pelo título, pela thumbnail, fui banido pelo Munch e eu não sei o motivo. Bom, galera, é o seguinte, eu vou explicar aqui pra vocês aqui algumas coisas relacionadas a isso. Primeiramente, eu quero pedir pra vocês aqui deixarem um like nesse vídeo. Vocês não estão ajudando muito aqui no canal, cara, não custa nada você apertar um botão aí pra cima, vai estar me ajudando muito, trazer mais conteúdo. Eu posto vídeo todos os dias a uma hora da tarde. Então, cara, deixa o likezão nesse vídeo pra ajudar, cara, a dar trampo a editar, dar trampo a renderizar, dar trampo a fazer tudo. E eu faço tudo sozinho todos os dias aqui pra vocês, beleza? Enfim, rapaziada, vamos lá voltar ao assunto aqui do vídeo. Ah, só mais um detalhe, já se inscreve e ative o sininho das notificações porque tá vindo novidades pra vocês. Enfim, rapaziada, é o seguinte, o Munch é um grande servidor brasileiro que provavelmente você deve conhecer. Você provavelmente já deve ter jogado, na minha opinião, é o melhor servidor brasileiro aí de Minecraft. Já comenta aqui embaixo qual o servidor que você tá mais jogando, se é o Munch, pode comentar também, você vai te ajudando outras pessoas a escolher o servidor pra tá jogando. E se já aconteceu algo parecido com você do que eu vou falar aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários que é muito importante também pra mim tá sabendo se aconteceu com outras pessoas. Porque eu já vi alguns relatos de alguns inscritos meus, mas pra mim ter certeza é necessário que você comente aí, certo? Se você já teve algo relacionado a banimento, se você já foi banindo o Munch, por quê? Bom, pra quem não sabe, galera, eu tava jogando em uma conta alternativa esses dias atrás, não vou falar sobre o detalhe de agora pra vocês falarem desses dias atrás. Que foi uma conta ótica que eu tava jogando e eu tava jogando tranquilamente dentro do servidor do Munch e do nada eu desconectei do Munch. E eu achei bem estranho. Quando eu fui entrar, a conta tava banida. E eu falei, ué, como assim a conta tá banida? Sendo que eu tava jogando e isso foi tudo ao vivo. Aí a galera já começou a me zoar, pra quem não participa das minhas lives, mano, vocês estão perdendo muita coisa, a zoeira é insana, a zoeira é corre solto lá nas minhas lives, velho. E a galera começou a me zoar na live, falando que eu tava cheatado, que era vergonhoso. E daí a gente começou a zoar e etc, né, galera? Já vou deixar bem claro, mano, eu não tava cheatado, não tem nem por que eu cheatar, mano. Se eu cheatasse, que vergonhoso seria mesmo, rapaziada. Porque vocês podem ver que eu sou até ruim no PVP, eu não sou aquele cara bom no PVP e etc. Mas enfim, não tem nem por que eu cheatar, porque meu conteúdo em si não é ser bom no Minecraft e sim trazer notícias pra vocês aqui. Conteúdo relacionado a outras coisas aqui no canal, não tem nada a ver. Então não tem nem por que eu ser bom no Minecraft e eu sei mais ou menos como é que é que funciona essa questão de cheats aí no Minecraft também. Totalmente ridículo, estraga a jogabilidade de outros players. E eu já vou deixar bem claro aqui, galera, eu já não fiz exposit porque eu não quis. Porque uma vez eu tinha um youtuber, uma youtuber, né, é uma menina que tava compartilhando tela pra mim. E ela tá fazendo bastante sucessinho aí agora, mas simplesmente ela é cheater, tá ligado? Ela usa hack. Mas eu não explano ninguém aqui, tem outros youtubers também aqui, vocês tá ligado? Sempre tem aquele cebolão ali por trás, sempre tem um artiman ali por trás que ele consegue fazer alguma coisa. Mas enfim, eu tô fugindo do foco do vídeo aqui, vamos voltar ao foco do vídeo. Aí tá, eu tava jogando o saco, quando, pum, desconectou, quando eu fui atrás de novo tava banido. Aí eu achei bem estranho, né, galera, porque era uma conta alternativa. E depois eu fui perceber o que tinha acontecido. Galera, o Mushy, ele tinha dado um belo de um bug. Então quando eu fui entrar no Mushy, ele logou normalmente. Porém, o problema de eu ter caído foi um problema de conexão, de fato, vocês sabem que o Mushy tem problema de conexão. Já comenta aqui embaixo se você já teve algum tipo de problema de conexão. E já deixa aqui nos comentários como que você resolveu, porque atualmente eu tô tendo esse problema, eu não consigo pingar o Mushy. E pra mim jogar nele, eu tenho que usar o Zitlag, que é um aplicativo parceiro meu, beleza? Então, é o seguinte, simplesmente, rapaziada, é, meio que eu tô bugado e por isso que eu tô pedindo ajuda de vocês. Vocês sabem como resolve, deixa aqui nos comentários. É, mas tá, rapaziada, aí eu peguei e fui desconectado, quando eu voltei tava banido. Isso significa que essa conta já estava banida, né? E daí você deve estar se perguntando, mas por que que ela estava banida? Por que que essa conta alternativa já estava banida? Como que o cara que tava utilizando essa conta foi banido do Mushy? Bom, o motivo que ele foi banido foi por motivos toscos, velho. No Mushy, você pode flodar os lobbies, né? Pode mandar uma mensagem a um lobby e pro outro mandar de novo, e pro outro, e mandar de novo. Então, essa conta minha, que foi o meu caso, ela tinha sido banida, beleza? Pra isso. Tinha sido banida por conta disso, no caso. Perdão, falei errado. Mas, simplesmente, ela acabou sendo banida, porque o ex-dono dela saiu flutando no lobby assim. Aí você, né? Todo leigo aí, vai lá, faz um negócio desse, já que é permitido, né? Já que o servidor não bloqueia. Não sei por qual motivo o Mushy não tem um plugin que bloqueia isso. Talvez pra deixar o servidor mais leve. E, enfim, conseguir mais FPS, conexão melhor. Não lagar tanto. Vocês sabem que o ping BR é bem fácil de estar lagando e etc, né? Vocês sabem que é bem, bem fácil mesmo você estar acabando aí, lagando um servidor de ping BR. Muito mais fácil de derrubar também servidores de ping BR. Enfim, vocês sabem disso, né? Aí, o que aconteceu? Galera, tudo bem. A conta já estava banida e aconteceu um bug de eu conseguir entrar nela. Isso, de fato, aconteceu. Quem estava na minha live sabe muito bem disso, porque a gente foi ver o ban quando tinha sido. E tinha sido bem antes de eu fazer a live e etc. Então, a gente conseguiu ver todos esses detalhes. Mas a questão não é essa, rapaziada. A questão é que muita gente chega nas minhas lives falando assim, Ô, Zeque, pelo amor de Deus, eu fui banido do Mushy e eu não sei por qual motivo. Meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Bom, primeiramente, pra você que já foi banido do Mushy, simplesmente você pode estar abrindo uma revisão dentro do fórum do Mushy. Vocês podem estar entrando em contato com moderadores e ajudantes pra ele estar te auxiliando no próprio Discord do Mushy. Então, se você tem esse problema, é só fazer isso que eu estou te falando, porque você vai conseguir sair dessa tranquilamente se você não fez nada de errado, beleza? Agora, verifique se sua conta não está com uma senha simples e alguém está conseguindo entrar. Se você não passou pro seu amigo, se seu irmão entrou no computador e usou hack ou fez alguma besteira no chat, porque o Mushy, eles não dão banimentos injustos. É raramente quando acontece um banimento injusto. E quando acontece, você pode abrir uma revisão que eles vão retirar o banimento, galera, beleza? Tem que deixar isso claro pra vocês, porque, como eu falei, muitas pessoas estão reclamando disso e eu já vou falar sobre o meu banimento pra vocês agora. Rapaziada, é o seguinte, mano, antes de falar do meu banimento, eu queria falar pra vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch e se você quer lá farmar pra pegar uma conta original, uma capa do Optifine, encosta lá, velho, as primeiras pessoas que entrar pelo link da descrição deste vídeo, beleza? Eu vou estar setando alguns pontinhos em lá. E também, na primeira hora, eu vou sortear 10 card-sack points. Lembrando que é só pra você que assistiu o vídeo até agora, porque você vai ter que comentar uma palavra-chave lá no chat, que vai ser a palavra servidor do Mushy. Comenta lá do nada, os caras vão falar, meu Deus, o que esse cara tá falando no chat? E simplesmente você já vai estar participando, beleza? Então, se você tiver afim, lembrando que tem que deixar aberto aí, senão eu não consigo sentar os posts pra você. E é isso. Lembrando que a Twitch tem como dar um subscriber totalmente gratuito, com o Amazon Prime, então se você quiser dar o sub lá e receber todos os benefícios, fique-se à vontade. Provo, link na descrição também. Beleza, voltando aqui pro vídeo. Rapaziada, é o seguinte, mano, agora eu vou contar o dia que eu fui banido do Mushy. Bom, o que tinha acontecido foi o seguinte, cara, isso aqui ninguém sabe, velho. Isso aqui é exclusivo do canal. Eu peguei, mano, e fui testar o anti-cheat do Mushy, tá ligado? Eu tava com o staff do Mushy na cal, e ele falou que o anti-cheat do Mushy era surreal, mano. Que se eu voasse, eu já seria banido. Se eu tivesse de reach, eu já seria banido. Então o anti-cheat do Mushy é surreal. Falei, caraca, será que é tudo isso mesmo? Porque eu já vi anti-cheat em outros servidores assim. Falei, mano, eu posso testar? Porque ele falou, mano, pode testar. Então vai lá, pá. Daí eu peguei, abri o servidor do Mushy. E daí, cara, como? Com aquele... Com aquele... Como que é o nome? Com aquele fly, tá ligado? Eu peguei e rushei no mini-fish. Foi de boa. Ruxei e já quebrei a cama do outro inimigo. E daí o que aconteceu, família? Eu fiz isso, mano. E quando eu fui rushar na próxima ilha já, na metade do caminho, PUM! Fui banido. Fui banido do Mushy pelo fly, né? O OchiT identificou que eu estava de fly e acabei sendo banido. Aí tá, galera. Não satisfeito com isso, eu resolvi fazer mais uma coisa. Eu peguei e criei outra conta, loguei no Mushy. E daí eu fui testar agora o Reach. Peguei e coloquei o Reach e fui aumentando, né? 3.4, 3.5, 4.0. No 4.0, PUM! Tomou banca. Então, tipo assim, velho. O Reach, boladão, cara, também pega, galera. Então, o Mushy... Por isso que o Mushy é um servidor tão estável em questão de hackers, né? Você encontra um hacker ou outro diante que o knockback, isso é normal de qualquer outro servidor. Inclusive, o maior servidor do mundo tem muito hack relacionado a isso. Vocês sabem disso. É super normal, né? Infelizmente. Mas, cara, o Mushy, ele me impressionou o quanto que ele foi um servidor com cheat bom e não me decepcionou, tá ligado? Como outros servidores aí que eu não preciso nem citar o nome pra você saber. Se você saber, já deixa aqui nos comentários. Um servidor incrível. Aí você fala, Zé, você tomou banho na sua conta principal? Não, rapaziada. Não tomei banho na minha conta principal. Já pensei em fazer conteúdos na minha conta principal, mas eu não pretendo fazer mais isso. Quero deixar de lado essa questão de usar hacking servidores necessários em staff, etc. Já fiz muita merda aí. Eu acho que não precisa fazer mais, não, né? Já deu, já chega. Agora é só fazer conteúdo normalzinho mesmo e já era, galera. Mas aí, deixe suas opiniões aqui nos comentários a respeito desse vídeo. O que vocês acharam, rapaziada? Se você já foi banido injustamente do Mushy, deixa aqui nos comentários que eu vou pedir para os masters do Mushy dar uma olhada aí e ajudar vocês assim no possível, beleza? Se você for um ajudante do Mushy, por gentileza, cara, olha os comentários aí e fique à vontade. Ajuda, rapaziada, aí, beleza? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. É nóis. Valeu e fui.